Olá amigos, sou Caldete Moura, estaremos de agora em diante continuando os nossos estudos de O Hírio dos Médiuns, ainda no capítulo 29, que fala das reuniões e sociedades espíritas. Bom, nos programas anteriores, nós já falamos dos inimigos do Espiritismo, os encarnados que chegam nos grupos querendo desunir, já falamos dos desencarnados que chegam também mistificando, querendo influenciar malevolamente aqueles indivíduos mais fracos, menos avisados e Kadek fala de uma coisa muito interessante, que para a gente evitar tudo isso, que tudo isso aconteça, é estarmos exercendo a caridade uns para com os outros, ou seja, aos primeiros sintomas, percebemos aquele que está necessitando de ajuda, vamos conversar, vamos fazer prece, vamos tentar ajudar e vimos que a prece é muito importante, é o remédio, depois que o negócio já pegou fogo mesmo, que não tem mais jeito, então o remédio, preces, vibrações para aqueles espíritos, para aqueles encarnados e desencarnados, para aqueles grupos que estão onde a desavença está imperando e tudo isso. E nós vimos que para ter uma perfeita união entre os trabalhadores, nos grupos, essa perfeita união só vai haver para aqueles que compreendem o objetivo moral do espiritismo. Qual que é o objetivo moral do espiritismo? É nós melhorarmos a cada dia, é a nossa reforma íntima, tão falada, é a nossa melhoria interior, transformação interior, a cada dia, a cada dia, nós nos propondo a sermos melhores, a termos mais paciência, a sermos mais benevolentes para com as pessoas, mais indulgentes. Então, essas pessoas que compreendem o objetivo moral e se integram nele, olha só, não é só compreender tudo, mas vou ficar meio de fora aqui porque eu não quero me envolver. Não, eu tenho que me integrar nesses princípios, me integrar no espiritismo, exercitando esses princípios morais do espiritismo. Aí vai haver uma confiança muito grande entre os companheiros, uma benevolência muito grande de uns para com os outros e vai ser muito difícil dissolver esse grupo. Por isso que Kardec fala, tornando-se indissolúvel, ou seja, vão querer minar, mas ninguém vai duvidar do outro, ninguém vai ter nada, nenhuma picuinha contra o outro. Porque o grupo está unido, porque o grupo está integrado, já se compreende, já tem uma benevolência muito grande entre as pessoas, uma confiança muito grande entre as pessoas. Continuando, Kardec fala, quais são as reuniões mais proveitosas? Porque existem reuniões e reuniões. Existem algumas reuniões que se tem algum proveito, mas existem umas que são muito proveitosas. Então Kardec diz, no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, devem multiplicar-se mais pela constituição de pequenos grupos. Olha o que ele aconselha para nós. Ao invés de fazer um grupo enorme, pequenos grupos. Por quê? Porque nesses pequenos grupos, vai haver uma correspondência entre si, entre os grupos. Vão se corresponder, vão se visitar uns aos outros, vão permutar observações e vão se unir no mesmo sentimento de fraternidade, cuja característica é a caridade cristã. Então Kardec aconselha que, para o bem da própria causa espírita, então, ao invés de formarmos grupos enormes, vamos formar pequenos grupos. Porque nos pequenos grupos é mais fácil o entendimento, é mais fácil das ideias se coordenarem mais, é mais fácil de, se uma pessoa está com algum problema, da gente perceber e atender, coisa que se torna mais difícil num grupo maior. E esses grupos pequenos, não é para ficar isolado um do outro. É para ter correspondência, olha, no nosso grupo, nós estamos fazendo desse jeito o estudo, nós estamos, as comunicações estão sendo feitas assim. E no de vocês, para a gente trocar, permutar as observações, né? Olha, nós percebemos no nosso grupo que tem sempre um espírito que vem trazendo uma comunicação desse tipo. Vocês perceberam alguma coisa no de vocês também? É muito importante isso acontecer. E também, que se tenha esse sentimento muito grande de fraternidade. Porque, às vezes, dentro de uma casa, tem pequenos grupos que eles não se falam, eles não se comunicam entre eles. Chega até a ter uma inveja de um outro grupo. Por que que aquele outro está rendendo e o nosso não está rendendo tanto? Por que que as pessoas daquele grupo se acham melhores? Gente, isso não pode acontecer. Nós temos que trocar as nossas observações. Nós temos que nos visitar, verificar o que está acontecendo num grupo, no outro. E esses grupos pequenos, por que que Kardec aconselha os grupos pequenos? Olha por que. Ele fala, porque todos se conhecem melhor. Dentro de um grupo pequeno, todo mundo se conhece. E aquela convivência ali semanal, estando sempre juntos, e também é aconselhável que as pessoas também tenham uma vida social em comum, quando seja possível. Encontros fora da casa espírita, para lanches, almoços, café. Então, é muito importante. Isso aí vai estreitando os laços de amizade entre os componentes do grupo. Então, fica muito mais fácil num grupo pequeno acontecer isso. Nós estamos falando de grupos pequenos, mas assim, de 10, 15 pessoas, até 20 pessoas. Porque passando disso, já vai ficar mais complicado, né? Também os grupos pequenos oferecem mais segurança para a introdução de novos elementos. Existem grupos fechados em que não entram elementos novos. Isso não é possível. Um grupo está há 20 anos com aqueles elementos e não permitem que elementos novos compareçam. É claro que a gente não vai colocar qualquer um dentro do grupo, para haver a desunião, às vezes, a desamonia. Não, mas se aquele... Uma vez eu fui convidada numa casa espírita muito grande, ela tinha vários trabalhos mediúnicos, acho que ela tinha alguns trabalhos, mas eram grupos fechados e tinham pessoas que frequentavam a casa e os estudos há 15, 20 anos, e eles nunca tiveram oportunidade de entrar num grupo desse. Então, eles me chamaram para fazer um rápido estudo, porque essas pessoas já tinham bastante estudo, para integrar essas pessoas e formar um grupo com elas, porque elas estavam carecendo dessa oportunidade, que não era dada. Então, quando o grupo é menor, oferece mais segurança para a introdução dos novos elementos. Se eu sei que chegou uma pessoa no centro, que é uma pessoa estudiosa, que é uma pessoa de bom caráter, que é uma pessoa que se dá bem com todo mundo, por que eu não vou deixar que essa pessoa entre num grupo? Como uma experiência até, para a pessoa e para o grupo. Então, o que o grupo tem que fazer é que acolher essas pessoas que estão habilitadas. Eu não estou falando de qualquer um que aparece na casa espírita e quer entrar já num grupo de trabalho. Nós temos que ter prudência também. E nos grupos pequenos, o silêncio é maior e a concentração é mais fácil. Silêncio e concentração, mais fáceis. Por quê? Nós sabemos que cada um de nós é uma individualidade, temos as nossas ideias diferentes, mas naquele momento ali do trabalho, da vibração, da prece que nós estamos fazendo, na concentração, todos estão com um único objetivo. Então, o silêncio e a concentração fica mais fácil se o grupo é menor, com certeza. Porque quanto mais pessoas tiver, mais ideias divergentes, mais desconcentração. Um pode estar pensando lá na sua casa, que deixa com a criança, está pensando, sei lá, que não tem perigo. O outro está pensando, sei lá, alguma coisa, na volta para casa, se vai ser mais difícil. E daí, sendo um grupo menor, menos ideias divergentes também, o que é mais fácil, né? Então, quais são as vantagens desses grupos menores? Falar a mesma língua, né? Falar uma língua que é comum a todos, a linguagem. Podemos ter nossas ideias, mas temos respeito pela ideia do outro. E ali nesse grupo, com um objetivo único, de estarmos falando a mesma língua. E não colocando dúvidas e causando ali distúrbios dentro do grupo, né? Vontade de querer. Os espíritos usam muito esse termo, eu acho muito interessante. Porque às vezes a gente fala assim, Ah, eu tenho vontade de fazer um trabalho. Ah, tenho vontade? Ah, eu tenho vontade. Mas que vontade é essa? Os espíritos falam, vontade de querer. Aí sim. Ah, eu tenho uma vontade muito grande, e eu quero fazer isso, e eu vou conseguir fazer. Então, tem que ter isso no grupo. Tem que ter, né? Outra coisa. Ideais. Ideais. Qual que é o objetivo do grupo? O grupo é pra ajudar pessoas carentes, por exemplo. Num grupo de assistência. O grupo é pra assistir espíritos sofredores. O grupo é pra trabalhar com desobsessão. Então, os ideais. Qual o objetivo do grupo, né? Também intenções. Mesmos objetivos. Todos, né? Com o mesmo objetivo. Então, é isso que nós devemos ter nesses grupos. Que são mais produtivos. Que eles vão produzir mais. Para evitar os fatores de desordem e os motivos de prejuízo, É preciso que as pequenas reuniões tenham regulamento, disciplinar, bem simples. Para a ordem das sessões. Regulamento disciplinar, bem simples. O necessário para o bom andamento. Não vamos complicar a guerra. Nós não precisamos de complicações, porque aí já tem os espíritos mistificadores, os nossos irmãozinhos que querem nos prejudicar, que querem prejudicar o grupo, que são os inimigos da doutrina. Então, por que nós vamos complicar mais? Essas reuniões têm que ter regulamento disciplinar, bem simples. Para a ordem das sessões. Ou seja, quais são esses regulamentos aí? Horário, tem que ser cumprido. O horário, religiosamente. A disciplina. Pode chegar, um levanta no meio da reunião, sai. O outro entra depois que a reunião começou. Não pode. Todos têm que estar dentro da sala no momento exato. Começar a prece. Todo mundo ali já concentrado, vibrando e tal. Responsabilidade. Todos nós temos dentro de um grupo. E frequência. Ah, hoje está chovendo, não vou, porque está chovendo muito. Ah, hoje está frio, hoje está calor. Ah, hoje meu filho precisa estudar, eu preciso ficar com ele. Eu não escolhi estar num grupo. Então, eu preciso ter as condições mínimas necessárias para frequentar esse grupo. Vamos continuar esse nosso assunto no próximo programa, porque é um assunto muito importante para todos aqueles que querem frequentar uma reunião na Casa Espírita. Por hoje nós ficamos, então, por aqui, rogando a Jesus que sempre nos dê a sua luz, a sua paz e o seu amor. Saudete Moura, para o divulgar.net Moura, para o divulgar.net